Mas fique esperto, porque sonho é planejamento Investimento Meta Tem que ter pensamento Estratégia Pática Eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática Tô ligado que a vida bate Tô ligado quanto ela dói Mas com a palavra me ergo e permaneço Porque a rua é nóis Portanto, meu irmão, preste atenção no que vende o rádio O jornal A televisão Você quer o vinho, eles encarecem a rolha Deixa de cebolha E abre o olho pra situação A palavra é escolha A escolha é a palavra, meu irmão Se liga aqui São palavras de um homem preto Samurai Brasileiro Cafuso Lançador Com tambor de 10 pra disparar Não são palavras de otário Já te falei, escreve aí no seu diário Se eu sou dono do mundo É porque é do sonho que eu sou milionário Falei Falou tudo